Olá para todos, e vamos a mais um estudo bíblico, um pequeno estudo bíblico, onde Deus mora, onde Deus habita. Esse dia eu fiz um vídeo acerca do profeta Davi David, esse que você está vendo no seu vídeo, que eu não sei soletrar o seu sobrenome, não acerca das suas pregações, mas acerca de algumas profecias. Então esse profeta teve uma visão onde ele disse que Deus veio à terra, ou Deus está na terra. Daí eu mostrei na Bíblia que Deus está no céu, Deus mora no céu. Não existe nenhuma menção bíblica que Deus viria à terra em nossos dias. Mas alguns que o defendem, pois este homem tem muitos seguidores, e alguns dizem que Deus está em todo lugar. Alguns disseram que Deus está em todo lugar para defender sua revelação. Então vamos fazer uma análise bíblica de onde Deus habita, onde Deus mora, e a sua unipresença. Então vamos então a um pequeno estudo sobre o assunto. Deus mora no céu. Existem várias passagens bíblicas que provam isso, como Mateus 5, 34, João 14, do 2 ao 3, Mateus 6, 9 e outras. Essa de Mateus 6, capítulo 6, versículo 9, diz acerca da oração do Pai Nosso. Lá diz para quando orares, dizer assim, Pai Nosso que estás nos céus. Deus está no céu. Jesus próprio confirmou isto. Além de várias passagens bíblicas que também diz isto. Deus habita na luz inacessível. 1 Timóteo 6, 16 Ele está no lugar mais alto nos céus. Satanás disse, Subirei ao céu, acima das estrelas, Subirei acima das mais altas nuvens, E serei semelhante ao Altíssimo. Isaías 14, versículo 13 e 14 João viu as almas debaixo do altar, do altar de Deus. Apocalipse 6, versículo 9 Indicando um lugar inferior, abaixo. Somente Jesus tem o direito de assentar ao lado de Deus. Em Atos 8, 55 Estêvão viu Jesus à direita de Deus. Quando Estêvão foi apedrejado, ele viu o céu aberto e viu Jesus à direita de Deus. Inacessível Citado em 1 Timóteo 6, 16 Significa lugar sem acesso. É impossível aproximar-se. Incompreensível E o entendimento não pode alcançar. Então, não existe nenhuma revelação na Bíblia Onde diz que Deus viria à terra em nossos dias. Se alguém disser que Deus está aqui, não existe argumento bíblico nenhum Para crermos nisto. A onipresença de Deus indica que Ele pode estar em todo lugar ao mesmo tempo. Salmo 139, do verso 7 ao 10 O salmista disse Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás. E se fizer no Seol, minha cama, Aí tu estás também. Veja bem. Mas aqui não significa que Ele próprio Desce do céu para ir a qualquer lugar Embora tenha poder. E já fez isso na Bíblia? No Antigo Testamento vemos isto? Mas aqui significa que não temos para onde se esconder de Deus. Ele nos vê onde estivermos. Jesus deixou o Espírito Santo aqui na terra, que é o Espírito de Deus. Veja que no salmo que acabamos de ler, diz Para onde me irei do teu Espírito? Versículo 7 É esse que está em todo lugar ao mesmo tempo. Onde os salvos sentem a sua presença, o Espírito Santo, que é o Espírito de Deus, que Jesus deixou aqui na terra para acompanhar os salvos e convencer o mundo do pecado. João 16, versículo 8 Existem passagens onde diz que Deus desceu a terra. Gênesis 11, versículo 7 Está escrito, desçamos e confundamos a sua língua. Lá na torre de Babel Note que a passagem está no plural. Indica que Deus não desceu só. Isso mostra a trindade divina atuando no mundo. Deus desceu no monte Sinai para falar com Moisés. Êxodo 19, versículo 18 E todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele. Então, as citações bíblicas, onde diz que Deus desceu a terra, tinham grandes finalidades. E não foi para qualquer pessoa. Com qualquer pessoa que isso aconteceu, não. Foi para alguns, citados na Bíblia. Mas vejam bem quem eram essas pessoas. Não era ninguém que andava de limusine, não. De Boeing. Nos dias de hoje, não temos nenhuma referência bíblica para alegarmos isso. Temos que ter cuidado com certas profecias sem fundamento bíblico. Novas revelações, coisas que não têm fundamento bíblico. Eu não me refiro às suas pregações e às suas mensagens. De maneira nenhuma. E também não vou julgá-lo como falso profeta. E espero não fazer mais vídeos falando sobre esse assunto aí. Eu fiz esse como resposta. São meros acréscimos à palavra de Deus. O que não pode ser acrescentado. A revelação, a profecia, não é para acrescentar nada. Se você quer saber acerca do fim do mundo e o que vai acontecer antes da volta de Cristo. Durante a grande tribulação. E todas as profecias estão no Apocalipse. E em toda a Bíblia você vai achar no livro de Daniel. Jesus falou acerca. Os apóstolos. Paulo falou também da ressurreição. Está tudo escrito na Bíblia. Todas as catástrofes, como o terremoto e isso e aquilo. Está tudo na Bíblia. Isso serve para desfocar a pessoa da palavra de Deus. Ao invés de consultar a Bíblia, que é a nossa regra de fé. E a infalível revelação de Deus ao homem. Aquela que não deixa nenhuma sombra de dúvida. A pessoa vai consultar alguns que são chamados de profetas por aí. E deixa a palavra de Deus do lado. Então temos que ter cuidado. Não julgo ninguém e nem nada. Eu não digo que esse ou aquele e outros sejam falsos profetas. Mas é apenas colocações acerca de algumas profecias. Que não tem fundamento bíblico. Então é isso aí então. Deus mora no céu. E até o próximo vídeo.